Bom meus amigos, tudo bem com vocês? Mais uma vez gravando um vídeo para você que faz parte da família Truque de Mestre Se você não faz parte ainda, inscreva-se no canal e deixe o seu joinha Acompanhe a gente nas redes sociais e vamos lá Hoje um vídeo bastante especial, certo? Eu vou mostrar para vocês um apartamento que a gente pegou para reformar no Alphaville Certo? E o mais legal de tudo isso Nesse apartamento a gente fechou uma parceria junto com a Sangoban e suas marcas, certo? E vai ter lá também uma websérie que chama-se Diário de uma Obra Sem Dor Então em alguns vídeos vocês vão ver eu com esta camisa É a camisa da websérie, legal E vai ser gravado várias fases e toda segunda-feira, 9 horas da manhã, vocês vão acompanhando E também no meu canal Truque de Mestre Eu vou estar ensinando vocês lá a fazer bancada de granito Lavatório de porcelanato, assentar piso vinílico Vou ensinar vocês também vários truques especiais lá E a gente vai ir agora lá para poder se encontrar com a proprietária E já combinar para estar iniciando a reforma do apartamento Vamos comigo E hoje graças a Deus fechamos mais um serviço E uma pessoa especial que é a Erika Gentili Prazer Conhecida ainda na internet E pegamos um apartamento Ela comprou um apartamento E ela vai fazer uma reforma E já escolheu a gente, graças a Deus, para estar fazendo serviço para ela Escolhi bem, escolhi bem, Sérgio Estou muito feliz Então a gente vai entrar no apartamento Vem com a gente, vamos conhecer Hoje está um dia bem frio, então a gente está assim bem vestidinha de bom neném Então, ó, sejam bem-vindos A nossa casa E boa sorte para nós aqui Vai dar tudo certo, não é, Sérgio? Isso daí Então, esse apartamento aqui vai mudar a cara dele Onde a gente está aqui É uma cozinha integrada aqui com a sala Isso aqui vai mudar tudo E vai ter um balcão Eu acho que ela até melhora a Erika falar Porque ela está até mais inteirada em algumas coisas Ah, então, na verdade, a gente planeja algumas coisas Para integrar melhor Para que a gente possa ter mais espaço A gente conversou com o Sérgio Para abrir umas paredes aqui Então vai ter quebradeira, não é, Sérgio? Isso aí E aí, onde a gente vai começar a quebrar? Essa cozinha aqui A gente vai quebrar essa parede Alinhando essa parte aqui, ó Então essa parte vai embora E daqui a gente vai construir Construir uma mesa, né? Isso aí Uma mesa de drywall com placa cementista Vai, ó, de frente A gente também vai construir um armário Já viram construção de armário? Pois não, nós vamos construir um armário De material de construção mesmo, né? Isso Vai misturar um pouco de madeira Um pouco de alvenaria E também a pia vai ser de porcelanato Vai esculpir ela no porcelanato Ou seja, vários materiais diferentes Eu estou muito ansioso E aí a gente vai ver aqui a lavanderiazinha E que o próximo a gente vai agora E mostrar que isso é de novo Me ajuda aí Aí a gente vai aqui também Derrubar essa parede Tem um terceiro quarto Esse é o terceiro quarto A gente vai derrubar Para fazer a nossa aula O living estendido Que fala? Isso É isso? É isso daí Então a gente vai quebrar ela até a outra parede lá Certo? O que mais a gente pode falar? Eu estou ansiosa Estou feliz Aqui no banheiro Vai dar uma mudada nele Vem cá, Sérgio Vem falar com essa galera Como que a gente vai fazer aqui? Esse banheiro aqui Vai transformar Aqui é um banheiro integrado Já No chuveiro Só que vai separar Para ficar um banheiro Fazer parte aqui da sala E ali vai continuar o chuveiro Então aqui vai colocar uma porta de correio E vai dar uma mudada na cara dele Para deixar ele bem moderno Uma cara de lavado Isso Então lavado E o banheiro Vai ter um vidro ali separando Quem entrar aqui Não vai prestar muita atenção Na separação No chuveiro Pode vir isso Que legal Separada Então E aí é que esse quarto Vai embora, né? E aí essa hashtag Obre Sem Dor É porque a gente Está em uma parceria incrível Com essa Globana E aí Essa é a nossa hashtag Vocês podem ver Nas redes sociais Minhas Do Sérgio Não é não? Isso aí? Oi É Olha aqui, ó Aqui o editor Se liga aqui Hashtag Obre Sem Dor Ai Ai meu Deus E agora O que será O nosso Escritório Só que a gente vai derrubar Essa parede também Por quê? A gente vai fazer Um isolamento Acústico Acústico Porque como a gente É youtuberzinho, né? A gente precisa gravar Das fora de hora E se tem uma obra Ensinar Ensinar e também mostrar As novidades Que tem na construção Nesse livro Nossa, muito legal A gente venceu na vida A gente tem um seriado Só nosso Eu estou muito feliz Vem cá E aí a gente tem também aqui Uma coisa muito louca Que vamos fazer E é que a gente vai derrubar Porque essa parede aqui Não vai colocar muito armário Por quê? Gente, olha o tamanho disso Vem uma queen size Até aqui Então vai ficar só esse espacinho Nessa vida Então vai ficar difícil Colocar armário O que a gente fez? A gente vai cortar a parede Para que o armário Ganhe esse espaço Para o outro lado também Então vai ser uma coisa Muito louca E muito bonita também Ai gente, estou feliz demais Tem outro banheiro aqui Depois que você pode almoçar E assim Uh, banheiro E daqui a gente vai fazer Uma coisa mais Para integrar mesmo Ficar uma coisa mais primativa Um banheiro do casal Com revestimentos diferentes Não é, Tati? Isso, vai mudar tudo Vai mudar o revestimento Ali O lavatório O guia Vai dar uma nova cara No apartamento Ai que bom E aí Quero ver a sua expectativa Estar feliz? Não, não Estou muito contente Estou feliz Mas na verdade A gente tem um lema Mas a gente trabalha assim Como Não com a construção Com muito amor E o que eu sempre falo Cada construção Que a gente faz É como se estivesse Trabalhando com a pessoa Mas Realizando um sonho dela Então a gente faz tudo Com amor Como se fosse para a gente mesmo Certo? Então é isso daí Bom trabalhar Ai que lindo Ah certo Eu vou abraçar Desculpa Ai que fofinho Obrigada a você e sua equipe Eu estou muito ansiosa Aliás Antes de fazer uma palavra Ansiedade mais de Deus Expectativa Estou muito confiante Porque contratar alguém Como ele É sucesso Obrigado Obrigado Propaganda Sigam o Sérgio Aqui gente Agora Arroba O Sérgio Qual que é o seu arroba? Fala aí Daniel Qual que é Daniel? O T-Loke Vai estar na minha descrição Vai estar na descrição Olha nessa descrição Sigam Não 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 É isso aí Então tá Beleza Continue Acompanhando o meu canal Fique ligado também Nessa série legal O que a gente vai fazer Certo E hoje rola o que? Oi? Hoje vai rolar o que? Quebradeira? Hoje é quebradeira Começar a demolir E tirar o que vai aproveitar Guardar tudo Ah sim Já vou falando Já dá um Como sempre tem um truque aí Quando vocês pegam uma reforma Vocês se preocupam Com cada item Que você for tirando Da reforma Porque tem alguns Que a pessoa vai aproveitar E ela que diz Que vai voar alguma coisa Então não sai quebrando tudo Né Que é o que costuma acontecer Guarde tudo Pra assistir Que Mesmo que ela não for usar À toa pra outra pessoa Certo? Olha o plástico Prá assistir com bolha Já tá tudo preparado Então a gente vai tomar Desse cuidado Nessa obra Certo? Reforma bastante cuidado Não saia quebrando tudo De uma vez Certo? Então é isso daí Então vamos fechar o vídeo Certo? A Erika Vai agradecer também Ai Obrigada Estou muito feliz E agora vocês têm O meu canal também Que eu vou voltar Para o YouTube Mas eu sou na internet Desde 2001 Sou antiguinha Mas algumas pessoas Me conhecem Outras não É um prazer Conhecer vocês Nesse canal E olha o seguinte Vai ser incrível Eu gostei Desse toque de sustentabilidade Que ele deu Porque é Ecologia Cuidar das coisas Os materiais Também faz parte Do nosso trabalho E do dele Então se preocupe Com as pessoas Que o mundo é nosso É isso aí Beijo Muito obrigada Até o próximo vídeo Deus que abençoe a todos Amém Até o próximo vídeo Tchau